Pô, falar disso com voador, tem coisa interessante pra falar aí do espaço, não tem não, Marcelo? Tem, mas antes do espaço tem um assunto, estamos chegando, eu tô fazendo o meu, uma lógica inversa, né? Eu comecei do Jeff Bezos no espaço, que foi ano passado, depois o acidente da TAM, que foi há 15 anos, e agora eu vou voltar há 33 anos. Vamos falar do primeiro voo deste avião da Northrop Grumman, o Bombardeiro Invisível B2. Olha só como ele é bonito. Eu vi esse bicho voar, cara. É, o bicho é bonito, né? Que eles chamam de avião invisível, né? Isso, é porque que é invisível, porque a estrutura dele, externa, ele desvia ou absorve sinais de radar, então fica muito difícil do inimigo detectar, só visualmente, mas visualmente já tá em cima, né? Já era, né? Então, ele é difícil de ser detectado no radar. Ele não é supersônico, ele é subsônico, tem um alcance de 11 mil quilômetros, reabastecendo a cada seis horas, a tripulação é de somente duas pessoas, e ele consegue transportar até 23 toneladas de munição, incluindo armamento nuclear, ao custo individual de 700 milhões de dólares, cada pecinha dessa, cada brinquedinho desse, né? Então, aí, só uma nota rápida aí, que nós temos aí 33 anos do primeiro voo do B2 Spirit. Cara, mas vou fazer um comentário desse carinha aí. Eu tive, numa época nos Estados Unidos, num 4 de julho, eles festejam realmente, né? E eu tive a oportunidade, eles fizeram uma feira ali em St. Louis, tem aquele arco de St. Louis, e tem uma escadaria do arco que desce ali até o rio Mississippi, e nessa escadaria funcionou como uma arquibancada, e aí eles fizeram um desfile de aviões que eles davam uns rasantes e passavam bem pertinho ali do rio Mississippi, na cara da gente. E esse avião foi um dos que passou pela gente. E uma das coisas impressionantes é que ele vem na sua direção e você não vê ele, porque ele é fininho. E aí, a hora que ele fez uma curva, assim, que ele fez uma virada, passou na frente da gente, assim, que a gente viu a envergadura dele, que ele parece uma raia, né? Aí ele passou aquela raia preta, assim, voando, e a gente nem viu o avião chegando, cara. Ele não faz barulho, ele é invisível no visual, porque ele é muito fininho. Então, se você olhar de frente, você não vê ele, diferente de um jato. Os jatos que vinham, os jumbos, essas coisas, você via de longe os bichos chegando. Agora é esse, você só viu a hora que ele inclinou, assim, perto da gente, cara. Nossa, imagina se fosse inimigo, né? Ia ver só na hora que a bomba tá caindo na cabeça, né? Muito legal. E ele, parece que ele é difícil de detectar no radar, você falou também, faz um baixo, né? É, a ideia da superfície externa dele é justamente ou absorve as ondas de radar, ou ele acaba desviando pra um outro lado que não seja o retorno pra própria antena pra ser detectado. E você vê que barato na foto, cara? Ele tem flap pra tudo quanto é lado ali na asa, né, cara? É, a asa não é reta atrás, né? É toda quebrada, né? Toda... Imagina, que tecnologia maluca, cara. Parabéns, obrigado por ter trazido essa informação aí. Obrigada. 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 E aí